Eu até comecei na matemática e na filosofia, nos meus bons tempos, fui prémio Descartes aos 16 anos, estudei meu Kant aos 17, e aí aos 18 quase fui em Cânibus, estava fazendo seminário de Platão em Portugal, que é uma coisa absolutamente maluca, mas posso garantir que não era bem visto. Porque ao contrário do que se imagina, livre pensar não era propriamente muito bem aceito na república portuguesa. Não era muito bem aceito. Parece que continua a ideia que pensar é altamente subversivo, isso eu tenho certeza, porque já fui em Cana por causa disso, quer dizer, aqui também, quer dizer, é um horror, esse direito que qualquer um achava um direito menor. Eu quando ouço o Kant, disse, é um direito menor, um direito menor à avó dele, porque não aconteceu nada com ele, entendeu? Não foi parar na cadeia, não aconteceu nada. Então, o Kant ali numa boa, entendeu? Não lhe aconteceu nada por livre pensar, é só pensar, e acha que é um direito tranquilo. É um tranquilo, um inferno, quer dizer, de todos os direitos, tem sido o mais recorrentemente violado e sempre provoca, desde a antiguidade, o horror na sociedade estabelecida. Para ver como o idealismo, a razão, é tão revolucionária. Monetários ignorantes são os nossos meninos do Banco Central, os meninos do Banco Central chileno, que são um bando de pás-pás. O da Fazenda, desculpa a ofensa, foi meu aluno, era um esquerdista de marca maior, não há quem ature aquele menino. É uma dificuldade e por aí vai. Não tem nada que ver, o jeito pode ter sido esquerdista na juventude e virar um direitista depois, fica tudo pirado. Você se sentou na Fazenda e no Banco Central? O grau de submissão aos mercados globais instáveis, a política do dólar do FED, a porcaria dos rankings, dos riscos, é de tal ordem que todo mundo cumpre, vai de boca. Nós estamos movendo em três planos simultâneos. A coisa mundial, que está indo para um lado, a coisa do desenvolvimentismo, que está indo, está indo, durou 50 anos, e a coisa social, que é interrompida periodicamente com golpes, com pau no lombo, com cadeia para as lideranças, está claro. Esses são os três movimentos. Por isso que eu acho que tem problema com a análise de conjuntura. A análise de conjuntura é isso. Você tem os cortes estruturais, tem a explicação de longa duração. Mas você tem uma conjuntura que se move, que é contraditória. Se você não põe nessa conjuntura contraditória os três planos, quer dizer, o plano internacional, o plano do desenvolvimentismo, o desenvolvimento das forças produtivas, como se dizia, e não põe o plano social, não se entende nada. Continuo querendo uma democracia multiracial nos trópicos, que era a tese do Darcy Ribeiro. Isso era o que eu realmente queria ver, uma democracia multiracial nos trópicos. Mas, por enquanto, não tem. Ao contrário, está ameaçada. A economia que não se preocupa com a justiça social é uma economia que condena os povos a isso que está ocorrendo no mundo inteiro. Uma brutal concentração de renda e de riqueza, um desemprego e a miséria. E isso está acontecendo até no Norte, não é só no Brasil, não. É no Norte também, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha. Isto, para mim, não é economia. Isso é coisa, Conrad Mendes, quase que do demo. Isso é coisa de tecnocrata alucinado que acha que está tudo ok. E não está nada ok. Eu pertenço à esquerda tradicional. Eu me preocupo desde que nasci, praticamente, porque minha mãe e meu pai também se preocupavam, com a justiça social. Uma economia que diz que precisa primeiro estabilizar, depois crescer, depois distribuir, é uma falácia. E tem sido uma falácia. Nem estabiliza, cresça os seus alavancos e não distribui. E esta é a história da economia brasileira, desde a pós-guerra. E a história da economia brasileira. 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 E a história da economia brasileira.